Bom dia, sejam bem-vindos à edição de 2020 do Encontre Ciência, este ano num formato misto, online e presencial aqui, devido à situação de pandemia. Eu chamo-me Helena Canhão, sou médica, investigadora, professora na Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa e também presidente da Sociedade de Precisa de Rheumatologia. E o Pedro Oliveira é professor de inovação na Copenhaga Business School, na Escola de Economia da Nova e também tem a cátedra Gulbenkian. É para nós uma honra ter sido convidados para desempenhar o papel de comissários do Ciência 2020. Muito obrigada. Quando fomos convidados, não pensámos que seria neste formato em que viríamos a realizar este encontro. Este ano, pela primeira vez, o Ciência é predominantemente online. No entanto, a organização, e como podem ver aqui, cumpre estritas regras de segurança sanitária, implementadas durante todo o encontro de Ciência, que foram aprovadas pela Direção-Geral de Saúde. Se preferir participar presencialmente, será sempre aqui no Auditório 1 e poderá fazê-lo com toda a segurança. A entrada no Centro de Congressos vai estar sujeita à lutação máxima permitida. O uso de máscara, como sabem, é obrigatório e devem ser mantidas as distâncias de segurança, bem como deve ser feita a desinfecção regular nos dispensadores disponíveis no recinto. Para quem pretende assistir online, as seis sessões plenárias que teremos aqui no Auditório 1 serão também transmitidas via streaming na página do encontro. Quatro das 24 sessões temáticas também decorrem neste auditório, com difusão streaming, e depois as outras 20 sessões especiais temáticas serão transmitidas online, com os respectivos links disponíveis também no site de Ciência. O encontro decorre hoje e amanhã e discutirá o papel da Ciência, da investigação e da inovação para ajudar a recuperar Portugal. O debate é particularmente relevante no contexto atual em que Portugal se prepara para assumir a presidência do Conselho da União Europeia em 2021. Vivemos tempos diferentes, que vão ficar marcados para sempre nas nossas vidas. Antes da pandemia, o mundo já enfrentava desafios como as alterações climáticas, demográficas, desigualdades e transformação digital, para os quais a ciência, investigação e inovação eram consideradas fulcrais no desenvolvimento de um futuro sustentável e mais justo para todos. Com a propagação da pandemia COVID-19 em todos os continentes, e no momento em que todos ansiamos pelo aparecimento de uma vacina, tornou-se ainda mais evidente a relevância de investir nas pessoas, no conhecimento e na tecnologia que produzam soluções e impacto na vida das pessoas e das populações. Bom dia a todos. O meu nome é Pedro Oliveira. Eu sou também comissário deste encontro 2020, Ciência 2020. É uma honra poder trabalhar para a realização deste encontro e desde já também agradeço o convite. O encontro era suposto ser num formato bastante diferente, mas cá estamos para discutir e promover o debate em torno da ciência e como é que a ciência nos pode ajudar a sair da situação bastante complicada em que nos encontramos e certamente a ciência pode ajudar. Como já foi referido, todos nós ansiamos pela vacina, pelo aparecimento de uma vacina que pode ou não pode eventualmente aparecer, mas há muitas outras maneiras como a ciência pode certamente ajudar e é isso que queremos fazer ao longo destes dias. Como sabem, neste evento reúnem-se investigadores académicos, mas também empreendedores. Amanhã, por exemplo, teremos uma sessão com empreendedores de 11 países diferentes, países essencialmente europeus, mas também a Turquia e o Brasil. Empresas e público em geral são bem-vindos, quer em regime presencial, se bem que a maioria de nós estará certamente online e contamos com uma grande participação de pessoas online. Como sabem, as sessões plenárias vão promover um debate muito alinhado com aquele que é o debate hoje sobre a estratégia europeia. Vamos discutir Ciência e Portugal para uma Europa mais resiliente, mais verde, mais digital, mais social e mais global. Queremos, como cientistas, ajudar a recuperar Portugal com a ciência, pela ciência e também pela inovação. Depois temos também um conjunto vasto de sessões temáticas especiais, dedicadas a iniciativas, a atividades, a projetos, a colaborações internacionais, a diferentes tipos de parcerias. Estas vão decorrer maioritariamente online e exclusivamente online. Também sabemos que muitas unidades de investigação científica não poderão este ano apresentar as suas comunicações clássicas destes encontros e são por isso chamadas a divulgar os seus projetos através do nosso site, do sítio do Encontro Ciência. Este ano o Encontro Ciência conta com um conjunto de participações especiais, contamos com dois prémios Nobel. Desde logo o professor Aaron Shishanova, que é professor no Technion em Israel e que vai ser um speaker já a seguir, ainda nesta sessão. Ele foi um dos galardoados com o prémio Nobel da Química. Mais tarde, ainda hoje, no fim do dia, começamos com um prémio Nobel e acabamos com outro prémio Nobel. Sir Richard Roberts, do New England Bailers, que ganhou o prémio Nobel da Medicina, estará também connosco. Mas temos, obviamente, um conjunto de outros cientistas portugueses e internacionais que estarão conosco. Vamos ter, já hoje à tarde, uma sessão sobre ciência para uma Europa mais social e mais digital, com a Susana Sargento, com o Pedro Ferreira, com o Ricardo Pais Mamedo, com o Rui Oliveira. Ao fim do dia, uma sessão sobre ciência para uma Europa mais verde, com a Alexandra Monteiro, com a Inês Azevedo e depois com o Prémio Nobel da Medicina, que vai falar sobre organismos geneticamente modificados e sobre um projeto que ele lidera, que envolve 131 prémios Nobel. Aguardamos com expectativa esta intervenção, obviamente, como muitas outras. Amanhã, o dia começa com uma plenária em que vamos falar sobre a ciência para uma Europa mais global. Temos a Alexandra Cunha, o Miguel Belo, o Tiago Rebelo e o reitor da Universidade de Aga Khan, o Firoz Rasul. Segue-se depois com uma plenária em que vamos falar sobre ciência que pode mudar as nossas vidas. Temos dois grandes oradores também, temos o professor Éric Vanipel, do MIT, e temos o professor Bob Langer, também do MIT. Não só um cientista muito reconhecido na área da biotecnologia, mas, entre outras coisas, um dos sócios fundadores da empresa moderna. Como, porventura, sabem, é uma das empresas mais avançadas no desenvolvimento de uma vacina para o Covid. Isto será amanhã à tarde, na sessão das 4 horas. E, finalmente, temos uma sessão que encerrará este encontro com dois cientistas portugueses, um radicado no estrangeiro. Temos connosco a Elvira Fortunato, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e o Pedro Conceição, que vão falar sobre como é que a ciência pode ajudar a recuperar Portugal, o grande tema deste encontro. Os encontros de ciência são, há muitos anos, promovidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em colaboração com o Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura de Ciência Científica e Tecnológica, a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e têm o apoio institucional e o apoio muito especial, certamente, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Manuel Leitor. Neste ano, em que comemoramos 25 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, esperamos que possam celebrar connosco a ciência em Portugal e no mundo, seja presencial, seja virtualmente, contamos convosco, contamos convosco com o vosso entusiasmo, com a vossa alegria, para fazer deste um grande encontro de ciência, numa altura em que tanto precisamos que a ciência traga esperança à sociedade portuguesa e à sociedade mundial em geral. Muito obrigado, bem-vindos. Vamos agora convidar-vos... Antes de fazer os cumprimentos oficiais, vamos primeiro convidar-vos a visualizar o vídeo comemorativo dos 25 anos do Ministério pelo artista Rui Costa. Os desenhos feitos para a celebração dos 25 anos do Ministério da Ciência e Tecnologia inserem-se numa linha de trabalho chamada Lifeline Seat. São desenhos que registam, condensam tempo em linhas que procuram ser retas. A imperfeição destas retas advém da sua manobridade. É a mão que, funcionando como um sismógrafo, registra o artista na linha do tempo. Há como aqui uma equação que orienta esta série, vários parâmetros fixos e alguns variáveis. Como parâmetros fixos, temos que, em primeiro lugar, as linhas são desenhadas com a caneta que permite desenhar o traço mais fino possível, 0,15 milímetros. Em segundo lugar, as linhas procuram ser retas. Os desenhos feitos para a celebração dos 25 anos do Ministério da Ciência e Tecnologia inserem-se numa linha de trabalho chamada Lifeline Seat. São desenhos que registam, condensam tempo em linhas que procuram ser retas. A imperfeição destas retas advém da sua manobridade. É a mão que funciona como um sismógrafo, registra o artista na linha do tempo. Os parâmetros variáveis têm que fazer o traço socialmente a variar destes registros. Como parâmetros fixos, temos que, em lugar, as linhas são desenhadas com a caneta que permite desenhar o traço mais fino possível, 0,15 milímetros de ciência e Tecnologia. Em segundo lugar, as linhas procuram ser retas. Os desenhos desta série procuram assim explorar a diagonal como representação de transversalidade, juntando-lhe ainda a ideia de lâmina, de um que corta, que separa o conhecimento da ignorância. Com o modo de ciência a rigor, estes desenhos procuram, por fim, simbolizar a minúcia, a precisão, a dedicação, o tempo, o foco e a incessante busca pela verdade que caracteriza o conhecimento do sentido. Obrigado. Muito bom dia a todos, em particular um cumprimento muito especial à comissária Elisa Ferreira, mas também a todos, ao Presidente Firoz Gazzou, Presidente da Universidade de HACAM, que veio do Quénia proporcionalmente para estar connosco, aos deputados, ao Presidente da Comissão de Educação e Ciência, à Presidente da FCT, à Presidente da Agência de Ciência e Viva, ao Presidente do Conselho de Reitores e do Conselho dos Institutos Politécnicos. Sentam-se todos cumprimentados. É óbvio que este encontro é organizado num contexto particularmente inédito, sem precedentes, e por isso foi realizado em condições de segurança e, obviamente, será transmitido de uma forma digital para todos aqueles que nos estão a assistir em casa ou nas suas instituições. Eu não posso deixar de começar um agradecimento muito específico à Helena Canhão e ao Pedro Oliveira, comissários deste encontro que, nos últimos meses, tantas vezes mudaram, alteraram e estavam sempre atentos, mobilizados, para fazer sempre o melhor, certamente para promover este debate, porque a ciência está sempre presente e, por isso, tentámos, em grandes condições de segurança sanitária, manter o encontro, obviamente, num formato novo. A Helena e o Pedro, nos últimos 13 anos, entre muitas outras coisas, dirigem um grande movimento à escala do mundo, o Paciente Innovation, começado com um projeto financiado pela Fundação Paciência e Tecnologia em 2007, e que atraiu prémios Nobel, mas a comunidade científica à escala do mundo, e que, sobretudo, tem sido um movimento particularmente inédito, também na Europa, com o apoio do European Institute of Technology, para abrir o diálogo entre os cidadãos, de uma forma geral, e o conhecimento, através da forma como, sobretudo, os doentes, os pacientes e aqueles que estão afetados por doenças raras, podem passar e estimular novas inovações e, sobretudo, contribuir para aquilo que é hoje um conceito que eles próprios também têm aprofundado da inovação baseada no inovador, ou no utilizador. E é por isso é que convidámos a Helena e o Pedro, porque, se há hoje um aspecto particularmente crítico, mais do que nunca, é o debate e a consciencialização entre cientistas e a sociedade, em geral, entre os cidadãos em particular e os cientistas, especificamente, para alargar este debate sobre aquilo e sobre os tempos que vivemos. São, sobretudo, tempos de risco, tempos de uma grande incerteza no futuro e, por isso, é só com mais conhecimento, é só com mais presença daquela que é o debate sobre a forma como podemos desenvolver, mas também apropriar esse conhecimento e, sobretudo, combater o isolamento social daqueles que não têm tido acesso ao conhecimento ou, também, o isolamento social daqueles que fazem ciência e que têm, também, a responsabilidade do diálogo com a sociedade. E este movimento, o Paciente Innovation, é hoje, à escala do mundo, como irão ver pelas intervenções dos vários prémios Nobel, reconhecido e, sobretudo, apoia um processo de empowerment dos cidadãos e da população em geral para ter contactos com outras pessoas que precisam, de facto, do conhecimento para poder dialogar. Isto é tudo aquilo que podemos fazer. Como o Rui Costa, que está presente aqui, também, na sua representação do que foram os últimos 25 anos da ciência em Portugal, nos disse que a ciência tem um lugar, mas a ciência requer um tempo e um tempo, sobretudo, de que cada um de nós não dispõe, como José Almada Negreiros, há muitos anos, nos lembrou. O Rui é o biólogo, doutorado, antigo dirigente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, hoje um artista emergente na sociedade. E as representações e a sua intervenção é bem clara, que hoje a forma de lidar com a ciência é transversal a todas as áreas do conhecimento e as humanidades, os artistas em particular, conseguem-nos levantar questões novas e, com eles, aprofundarmos aquilo que é o conhecimento fiável e, para isso, precisamos verdadeiramente dos cientistas que consigam abrir um diálogo crescente. E esta discussão é mais oportuna do que nunca, porque, sobretudo, a evidência científica nos tem mostrado que esta pandemia começou nos animais, passou dos animais para os seres humanos e que sabemos que as doenças zoonóticas ou as zoonoses estão a tender a crescer e que resultam, sobretudo, de uma falta de equilíbrio entre a atividade económica e humana que precisamos continuar a estimular e a natureza. Ora, efetivamente, essas alterações e essa falta de equilíbrio, que também se manifesta nas alterações climáticas, levam-nos certamente a perceber como muitas organizações internacionais da Comissão Europeia ou o Banco Mundial, a OCDN, nos disse que é preciso um novo conhecimento naquilo que nós chamamos esta área ou esta era do antropoceno, juntamente com a articulação entre diferentes instituições e, por isso, temos que assumir um processo crescente de inovação e atingir valores desse investimento que cheguem a 3% da riqueza gerada. Sabemos que é um esforço complicado. Sabemos que, nos últimos 20 anos, o investimento global na Europa teve praticamente estagnado e que hoje representa 2% da riqueza gerada. E, por isso, é uma altura, mais do que nunca, para afirmarmos a firmeza com que a ciência tem que ter, mas que só é possível se abrir o diálogo à sociedade. E, no contexto português, parece-me que é particularmente oportuno esta altura e lembrarmos de 5 aspectos críticos. Por um lado, o reforço nos últimos anos no investimento em ciência. Atingimos, nos últimos dados oficiais mostram, níveis nunca antes atingidos, numa despesa de cerca, em 2019, 3 mil milhões de euros anuais, do PIB, que era 1.2 em 2015. A Fundação para a Ciência e Tecnologia, nos últimos anos, aumentou em cerca de 34% a sua execução, que eram 380 milhões de euros em 2015. Nos últimos dois anos, teve uma execução superior a 500 milhões de euros. Mais do que duplicámos as bolsas de doutoramento. Eram cerca de 900 em 2015. Em 2019 e 2020, foram apoiadas mais de 2 mil bolsas de doutoramento. Nos últimos três anos, foram apoiados mais de 6 mil contratos de investigadores com o doutoramento. Mas não chega. Mas não chega todo o percurso que fizemos. Temos que fazer mais e, por isso, delineámos um trajeto para, em 2030, poder duplicar a despesa pública de investigação e desenvolvimento face aos valores atuais. E, para isso, já em 2021, o orçamento de Estado inclui um aumento de 4% no orçamento de DFCT, conjugado com a articulação de fundos comunitários. Em segundo, no ensino superior. Vivemos este ano um ano inédito em Portugal, de confiança dos jovens e das famílias, com um crescimento nunca visto em Portugal de adesão ao ensino superior. Nos últimos cinco anos, passámos de cerca de 350 mil estudantes em 2015 para 400 mil estudantes no ensino superior. Isto deve-se, sobretudo, à valorização do ensino politécnico e à abertura pós-graduação. Aumentámos o financiamento global e fizemos um contrato de legislatura para, todos os anos, as votações das instituições aumentarem em 2%. Mas não chega, mais uma vez. E, por isso, se é verdade que este ano tivemos, pela primeira vez, metade dos jovens de 20 anos a participar no ensino superior, queremos chegar a 2030, com 6 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior e conseguirmos que 50% da população entre 30 e 34 anos tenha um grau superior, quando neste momento é apenas cerca de 36%. Para isso, aumentámos, já para o próximo ano, de uma forma sem precedentes, em 30%, o investimento na ação social escolar, abrindo também o acesso ao ensino superior. Se neste momento residem em Portugal 110 mil jovens de 18 anos, sabemos que em 2030 irão residir cerca de 85 mil jovens e, por isso, temos que penetrar mais na sociedade portuguesa, abrindo o acesso, de uma forma sem precedentes, à formação de todos e também contribuir para a formação ao longo da vida dos mais adultos. E, para isso, estamos a trabalhar no âmbito do plano de recuperação económica, dando um impulso aos jovens e um impulso aos adultos para a formação. Na área da inovação, o terceiro aspecto crítico, a Comissão Europeia classificou pela primeira vez no verão passado Portugal como um país fortemente inovador, particularmente em associação com a capacidade empreendedora das pequenas e médias empresas e, em particular, das startups portuguesas, pela sua capacidade de colocar produtos e sistemas inovadores no mercado. Mais uma vez, é um trajeto que nos deve orgulhar, mas não chega. E, por isso, delineámos uma trajetória, que é hoje também lançada para a discussão pública, para poder duplicar a participação de Portugal nos programas comunitários de investigação e inovação. Se, na semana passada, conseguimos atingir, no âmbito do programa Horizonte 2020, a atração de cerca de mil milhões de euros desde 2014, queremos, para o período de 2021-2027, conseguir mobilizar as empresas e a comunidade científica portuguesa para vir atrair cerca de 2 mil milhões no âmbito do programa Horizonte Europa e do programa... Mas sabemos que o percurso é este, mas que não chega mais uma vez e que temos que fazer mais e, por isso, garantir, até 2030, pelo menos o dobro dos lugares de investigadores doutorados. Por fim, a simplificação e desblocatização. Sabemos que muito tem sido feito pela Administração para simplificar, mas claro chega. E, por isso, a sinergia entre os fundos nacionais e os fundos comunitários é perfeitamente crítica para simplificar e desblocatizar toda a malha de acesso a fundos, de acesso aos elementos de carreiras, que ainda coexiste e persiste na nossa sociedade. É para estes cinco grandes questões que só podíamos, este ano, abordar a recuperação de Portugal com mais ciência no contexto europeu e, naturalmente, em vésperas daquilo que será a presença portuguesa do Conselho da União. Temos o privilégio e a honra de ter connosco a Comissária Elisa Ferreira para nos ajudar também neste debate como é que a ciência em Portugal pode contribuir para uma Europa mais resiliente, uma Europa mais verde, uma Europa mais digital, mas também uma Europa mais social e uma Europa mais global. São estes os desafios, certamente, para a ciência e que sabemos que a articulação entre o financiamento nacional com aquilo que é a preparação do Plano de Recuperação Económica em 2021 e 2026, a preparação do quadro de financiamento urianual e, portanto, aquilo que hoje já é chamado o Programa Portugal 2030. E com os fundos de gestão centralizada, particularmente o Horizonte Europa, exige-nos a um esforço de articulação e de sinergia que temos, obviamente, que vencer e, certamente, adquirir e ganhar. É para este debate que vos convocamos a todos para, durante estes dois dias, participarmos presencialmente ou digitalmente. As questões paralelas estavam planeadas que vão ter que fazer digitalmente, mas também contribuirmos de uma forma decisiva para este debate, para podermos ter um Portugal mais europeu e uma Europa com mais Portugal. Iremos começar com uma intervenção, como o Pedro Oliveira referiu, do Prémio Nobel da Química de 2004, o cientista e médico israelita, que tem vindo muito a Portugal e que, entre muitos outros, tem um grande amigo português, Alexandre Quintanilha, e o Pedro Alexandre para apresentar o Prémio Nobel. Muito bom dia a todos. Eu acho que o Aaron Chichanova está-nos a ouvir, penso eu, e, portanto, vou-vos pedir a autorização para fazer esta muito breve apresentação em inglês. I met Aaron in the 90s, 25 anos ago, I believe, when I invited him for the first time to come to Porto to give a course on ubiquitin, which is the area in which he received his Nobel laureate, his Nobel Prize, and he came with several postdocs, I think there were four of them, who came with Aaron to Porto to spend a week with us at the Institute. and it was a memorable experience because for several reasons. The first one is this was long before he got his Nobel Prize, so I believe we knew he was going to get it, and so it was appropriate to invite him to come long before he had actually been honoured by the Nobel Prize. The second reason is that at the end of the course, we drove a little bit around Portugal, and in one of the places we visited was a tiny little shack in the beaches of Moledo, where they, it doesn't exist anymore, where they had wonderful fish which had just been caught, and he came with his four postdocs, and during the conversation, I found out that the grandmother of one of these postdocs, who had lived in Berlin in the 20s, that is almost a hundred years ago, had actually rented a room in her house in Berlin to my father, and this came out of the conversation as we were talking because he had had dinner with his grandmother a couple of days before coming to Portugal, she wanted to know why he was coming, and she said, well, maybe you'll find out who this Quintanilla is in Porto, and it happened to be my father. He, we then moved to, we drove around and we went to Belmont because he was very interested in the Jewish heritage of our country, of course, with my husband, with Richard Zimler, who has also written quite a big deal on the subject, and he ran a ceremony in the synagogue of Belmont, which was something he wanted to do for a very long time, and he was able to reach the community and to spend time with them hoping that the community would strengthen in the future. But it was memorable for a couple of other reasons, which I think are important to mention. He came back to Portugal a couple of years later, I think twice, and in one of those visits, he told us a story which I think every scientist should remember. His Nobel Prize was given for a paper that he published in a third-rate journal, a journal which had an impact factor of about two at the time, biochemical, biophysical research communications, and where his name was actually misspelled. So he got the Nobel Prize for work that would not be published in the important journals of the time. It was published in a small journal because it was so innovative in this way. And I think this is an important message for the scientific community. When you have an idea which may be not very popular or may be even a little suspicious, don't give up. You may end up getting a Nobel Prize if you continue the work that you've done. So for me, the possibility of being here with you today to introduce Aaron has a very special meaning. I visited the Technion about 40 years ago when a colleague of his, Joram Avidor, came to work with me in Berkeley for six months as a visiting scholar. And so my connections with the Technion and with the scientists of that time and of today are still very vivid in my memory. It's a wonderful opportunity for me to welcome Aaron Schichanover to be with us. Aaron, it's wonderful to have you. I'm delighted that you could join us for this meeting in Portugal. Thank you very much. Thank you, Alexander, for an unbelievable, surprising introduction. It's really heartwarming. I'm a little bit in tears remembering the first visit in Porto and then my several successive visits and we met several times later too and toured around Portugal and especially, of course, the visit to the Jewish communities, not only in Belmont but also in Tomar and the villages that surrounded the area really was heartwarming for me and bringing me back to the old history of my people and the way that now the Portuguese government is refurbishing those wonderful history. So, it's a little bit strange to sit in my office in Haifa. You can see in the first slide my office is in the building which is sitting just on the beach, the white building, not the long one but on the left corner. You can see it in the little picture on the right side. This is the medical school of the Technion and I'm currently there. I'm missing very much the physical, the eye contact with the audience, the mingling with the students but I hope life will return to normalcy soon and we shall be all able to meet here in my country or in your wonderful country. What I wanted to talk to you today is not about my science. Thanks again, Alex, for the wonderful memory of the paper which has just one sentence to summarize it, it doesn't matter where you publish, it matters what you publish. But let's forget about science and I want to talk to you today about COVID-19 but not about the virus, not about the drugs, not about the unfortunate dead and sick people, not about the economic consequences which are severe to all countries but on some aspect that is a little bit neglected and that's the bioethical aspect that are sitting somewhere between the technology and the human patient. We shouldn't forget the disease is one side of the story but the victim, the human patient is another side and being a physician though I am in recent years mostly concentrated on the science in the laboratory but being a physician I never forget that medicine at the end of the day aims to better and to cure people and the humane aspect of it has never left my desk. So let's talk a little bit about the bioethics of COVID-19 and I'm sure that you heard about everything but I think that I kind of collected the different subjects under one umbrella and we shall be able to look into it. So I will start with something that is strange to you. It's a piece of art. in my own apartment in Haifa which are aluminum cut by laser by a very famous Israeli artist called David Gerstein. He is a good friend of mine and he called these pieces the Fifth Avenue. Why the Fifth Avenue? Because the Fifth Avenue is famous not only for the beautiful shopping centers and the beautiful architecture but also for the diversity of the people and the many people that are walking along this great avenue and you can see here a piece of art. It's a sculpture that's made of several hundred people that are walking along Fifth Avenue. so this is and here is my office. Actually I don't want to turn the camera now in order not to disturb the lecture but I love David and one piece I hanged in my own office and the sculpture is just next to me so you see it in magnification. Why do I show it to you? Because I want to have in Israel you can see the protest on the right side we call our prime minister the crime minister but all over the world the people are protesting they are protesting against the lockdown they are protesting against vaccine they are protesting against the unemployment the economic crisis the world is really shaking and if I go back to the Fifth Avenue you have a look at the Fifth Avenue and below in the middle you can see the Fifth Avenue during its glorious regular day. You can see the Rockefeller Plaza with a beautiful NBC building behind and then you can see also the stores that are protected by wood plates against looting it's not against the looting that America is preparing itself today actually the day of elections because of the threats of violence but this happened during the lockdown and about several months ago when people looted stores and robbed and violence was flooding all over the place and why I show you this contrast and the piece of art that is hanging in my apartment is to show you how fragile is our society while we are fighting the virus bitter feelings are bubbling and boiling below and are threatening to destroy the very thin structure of the society that we have built during the 20th century and especially after World War II so it tells you that basically everything that we are seeing the shopping the theatres the movies the concerts it's all very thin shell thin like the shell of the egg and a pandemic as worse as it can be is aiming is threatening to destroy us all could you ever believe that Saks Fifth Avenue this wonderful store on Fifth Avenue in the heart of the world in Manhattan New York will look like it looks in the future so it tells you how fragile we are so this is the umbrella title this is the umbrella cover to my talk but let's go now to some ethical issues that arise during the corona pandemic and there are several of them and we go via each and every one of them one is of course the treatment priorities so what is treatment priorities treatment priorities we witnessed it in New York we almost witnessed it in Israel we witnessed this in North Italy in Milan where patients are flooding the hospitals and the number of patients spilling over and the number of respirators and the number of expert teams of intensive care unit experts physicians nurses respiratory experts is not sufficient to take care of all of them and then the question how to prioritize patients according to age according to gender according to religion according to citizenship according to what how you are determining who is going to die and who is going to live and this is a very serious question and humanity has encountered during different occasions war time mass casualty for example the September 11 occurrence disasters in New York and so on and so forth but I don't think that any rules can be given to people to basically sentence somebody to death at the end of the day we are dealing with people's lives so prioritizing treatment is a very severe issue and the same will come very soon once we shall have vaccine how to prioritize vaccines who will get first the vaccine old people susceptible people soldiers in the military and students universities the question is going to accompany us all along let's go to other bioethical issue and that's neglected subject while the whole world was busy with a disease with a COVID-19 other subjects were neglected for example climate change many conferences were postponed handling of terrible issues related to climate change have been neglected deforestation especially in Brazil in the Amazon basin has continued relentlessly while the president of Brazil was thinking that the world forgot about it we are using much more plastic today think about the mask that you are all wearing now listening to the lecture they are all made of plastic non-degradable material billions of masks have been accumulated in the world people are using much more disposable utensils and so on and so forth but one thing is sure climate change has not taken a sabbatical or a vacation because of COVID COVID-19 is going to be defeated no doubt about it there will be a vaccine the virus at the end will go away it may return seasonally but we shall be able to handle it at the same time if we shall not handle climate change in several decades there will be no planning and the same for other diseases I remember my own hospital here which is next to the medical school it was completely shut down and was hospitalizing basically only COVID patients but cancer also has not taken a vocation and heart diseases have not taken a vocation during COVID-19 treatments were postponed radiation chemotherapy catheterization and the situation of people that have other diseases has worsened and deteriorated and in developing countries AIDS malaria and tuberculosis were surging so how we prioritize what is more important a COVID patient or an AIDS patient or a malaria patient or a cancer patient you know we don't have space for all and we have to decide how to prioritize so you see that because of the panic because of everybody was mesmeral was frozen because of COVID-19 people thought that the entire textbook of medicine that all the other diseases have taken a side stand they have gone for vacation they have taken sabbatical but that did not happen let's talk about vaccination vaccination is really a big problem and different polls even in Israel but mostly in the United States I'm not familiar with European polls show that not everybody is ready to take the vaccine actually quite a large proportion of the population does not want to take the vaccine and they are anti-vaccination not only for COVID-19 but for flu and for other contagious infectious diseases and look what's going on in the United States look at the right lower corner trust God not vaccine in the middle no vaccine and on the left upper side anti-vaccine movement might undermine pandemic effort people are warning us that if we shall not take the vaccine it will be very difficult to defeat the disease and look here this is a planned global power people are blaming the vaccine developers for conspiracy vaccine will keep can you put this in full screen I'm back yes okay I'm sorry for this technical mishap which would never have happened if it would have been a live lecture but that's the disadvantage of technology versus the real human touch so we are in the vaccine issue and the question is why intelligent people are objecting vaccines that have saved the world from polio from measles from mumps from rubella from many diseases what's going on there again it's a fake information about Andrew Wakefield a British gastroenterologist that came with a claim that vaccination the triple vaccinations against measles mumps and rubella causes nothing more but autism so mothers were frightened to death he sent a shiver in their spine you know why should they go and vaccinate their children if the vaccination is putting them in a danger of getting autism it took years he came with a claim in the 90s in the mid 90s in a paper that showed up in the most prestigious medical periodical in the lancet at the end the paper was retracted and it took more than 15 years to retract the paper and billions and billions of dollars were invested in research I don't want you to read all what you see here but it says MMR vaccine it's the measles mumps rubella are not justified there is no link between vaccines and autism and every title of such a paper took an experiment to prove that all what Andrew Wakefield a physician said was absolutely wrong and now you cannot imagine the damage that has been caused you know there were outbreaks of many of those diseases especially measles you all heard about it many dead people and so on and so forth there was another issue in China in Japan for example that the vaccination of girls against the human papilloma virus a vaccination that protects them against uterine cervical carcinoma was stopped by the Japanese government in 2013 due again to a fake news that the vaccine is causing some movement disorder and I can tell you with certainty that between the point in time that the vaccination was stopped in 2013 until 2020 seven years 25,000 25,000 Japanese women contracted uterine cancer 5,000 of them are dead by now so you see that we are dealing here with fake news but at the end of the day we are opening cemeteries so it's very dangerous now look what's going in the United States I will not go into it it's again a poll that was carried out how many people are objecting according to ethnic division and you see that among the black people 40% of the people are objecting taking the corona and if you are adding them to those who are not sure 40 plus 32 it's the line before the last 70% of the people have doubt that they are going to be vaccinated in the white people and the people that are over the age of 60 it's much less look at the age of 60 and older about 30% have some thoughts about it so what is the reason that the black population that was hit the hardest has the strongest objection to take the vaccine it's called trust trust of the people in their government I can tell you that in my country nowadays the Israelis don't trust their government a bit a bit they think that they are all a bunch of liars that tell them all kinds of political stories that have no foundation in truth but in America the black people and I just want to give you one story and this is the story of the Tuskegee experiment why the black people don't believe the government of course they don't believe the government because many of them are poor they are discriminated in jobs and so on and therefore they don't trust the government but I just want to take you to one experiment that was conducted by the American government between 1932 and 1972 in this century well in the previous century along 40 years a group of black people was told that they are going to be cured from a disease that the Americans called bad blood actually it was a syphilis and the Americans did not treat them for syphilis they treated them for nothing they injected them with water with nothing why because they were interested to see how treating just because you are academically curious to see how the disease is developing naturally hundreds of black people were deceived by the American health authorities telling them that they are treating them for the disease but they were not treated of course in 1972 by a whistleblower it came out the experiment was fixed immediately and President Clinton much later in the early 90s apologized to the black community about this horrendous absolutely unethical experiment so no wonder that the black community in the United States doesn't trust the word that comes from the government now another issue is of course the vaccine nationalism who and I talked about it I'm not going to elude about it much that who will be the first to get the vaccine not only in population but let's say that America Moderna for example and among the Americans it will be the people that deserve it like the old one or the rich one that can pay for it so you see that even with the vaccine once it will be available for the first years it's going to be a problem then of course with the vaccine there is an ethical issue how we test the vaccine in order to test the vaccine we have to expose people volunteers of course to the virus and to see whether they are protected or not and now you can imagine that the vaccine is not working so well or one of the many vaccines is not working so well and the exposed people are going to contract the disease is it ethical to expose people to a non-pathogenic virus that causes a disease in order to test the vaccine people claim that it is because these people are volunteers with volunteering there is always an issue because many of the volunteers are poor people that don't have money and they are ready to sacrifice themselves so for example in Israel yesterday just on Sunday and two days ago we started an experiment with an Israeli vaccine and the first volunteer was an unemployed person that had a wonderful salary a wonderful job until COVID-19 broke out and now he is unemployed starving to death with his family and he found a shelter by volunteering his body and exposing himself to a risk of being vaccinated this is a complicated issue I don't want to go into it but certainly it's important that few people will risk themselves like soldiers are risking themselves by going to the war in order to protect their country so this is an issue but I think that we should keep it in the back of our mind let's go to the three last ones the infodemic lots of misinformation you know people are we don't know much about the virus and people are spreading all kinds of news around I'm not going again to bother you with this but I'll bring you two celebrities one is the president of the United States in one of his many misinformative news he was promoting a drug called hydroxychloroquine for the treatment of coronavirus it turned out that the drug when president trump promoted it had no scientific foundation at all that it worked for coronavirus there was no evidence for it and of course you know we cannot use a drug without finding evidence later on an experiment done by the WHO the world health organization and the results were published only several weeks ago showed that hydroxychloroquine is for COVID like water doing nothing actually when you give it and you don't give the patient a true drug you may even harm him and then our beautiful hero Madonna in her website said that the whole thing about the vaccine is a conspiracy and there is a vaccine already but it's hidden by the rich people that keep it for themselves again I'm not going to it but one thing I can tell you that even me or another or a whole group of Nobel laureate would have said in Facebook or in YouTube that the whole thing is a lie Germany and the economical crisis in the early 30s that brought to rise the Nazi movement and all the you know when people are happy and they have no and they are well employed and so on they are wish washing all their prejudice well partially but when stress times are coming everything is floating and I remember very well and vividly the awful viral picture of the white soldier in Minnesota that with his knee is suffocating basically murdering brutally Jeffrey Floyd the black person there so and we see it also in science don't think that scientists in medicine we are out of it we are there we are people and there is discrimination and again just to show you science has a racism problem just titles from the most famous periodicals in science like cell that says that science has a racism or nature that says that white senior academics still resist recognizing racism and that's by discriminating black people women from promotion in science and salaries are lows and so on and so forth so I think that the time is coming to an end but I just want to take the last few minutes to go out of the COVID fence and to take you to general medicine and to tell you that there are about four technologies in medicine that we are all enjoying and starting to enjoy this day that are going to put in front of us very heavy ethical issues one of course is the ability to place human bodies on external life support we are able to separate between the body and the person so we can able to take a person who is unconscious and to put him on a respirator to keep him alive but basically there is nobody to communicate and then comes the question of life's end is there what is it the life's end and the issue of taking organs for transplantation then of course the issue of in vitro fertilization we don't need a wife a life partner in order to generate a family we can just choose whoever we want and having a family of any kind and this brings us also to number four actually by mistake it's marked here three the molecular revolution we may be able to manipulate and to choose the characteristics of the embryo and of course the true number three is the increased use of human subjects for experiments and some of them are justified like vaccination or at least they need discussion and some of them like the taxidule syphilis experiments are completely unjustified so you see that here we have a technology and the technology started with a big revolution in my opinion in biology and genetics in this century and that's a discovery of the double helix by Watson and Crick you see these two people here Crick died already Jim Watson is still alive we're not going to it but let me finish by saying that these four revolutions these four points will at the end enforce us to change the fundamental terms in canonical medicine which are the disease the patient and the treatment and the disease will move from the left side from the guy who is sitting in the bed and the doctors and everybody is worried around to molecular very sophisticated medicine and the DNA and the very sophisticated machine it will force us to change the patient the patient may not be the patient that you saw a minute ago the patient can be an embryo that we shall do genetic analysis on it and will treat the embryo the have a time to song mil to time to have a prevenção and treatment of the cancres hereditários assim como melhorar a qualidade de vida de individuos and famílias afetadas pelo cancres hereditário Vou tentar com outro comando, mas nós estamos mesmo com problemas técnicos. Se alguém conseguir na regi passar os slides, enquanto eu apresento o próximo premiado. José Cardim Ribeiro, arqueólogo e diretor do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, em Sintra. É o principal responsável pela exploração do sítio arqueológico do Alto da Vigia, na Praia das Maçãs, em Colares, Sintra, onde foi identificado o importante santuário romano dedicado ao sol e aos oceanos, construído há mais de 20 séculos. Foi professor da Universidade de Lisboa, na área da Arqueologia. Continuamos sem slides. Agora, Maria Tereza Diniz, bióloga e especialista em aquacultura, tendo sido particularmente ativa no desenvolvimento da área das ciências do mar no Algarve, assim como no desenvolvimento da aquacultura em Portugal. Foi fundadora do DC Sem Mar, na Universidade do Algarve. É professora emérita da Universidade do Algarve. Tereza Barata Salgueiro, geógrafa, estudou as dinâmicas sociais e económicas nas cidades, com destaque para o papel do comércio e da distribuição, a relação entre a periferia e as centralidades, e os mecanismos de produção dos bairros de genes ilegal. Foi pioneira na abordagem do fenómeno de construção clandestina em Portugal, tendo publicado em 1977, na revista Finisterra, o artigo Bairros Clandestinos na Periferia de Lisboa. Publicou em 1992 o livro Cidades em Portugal, uma geografia urbana, que é uma referência obrigatória sobre o urbanismo em Portugal. É professora emérita da Universidade de Lisboa, no IGOT. Luís Santos Pereira, especialista em Engenharia Rural, sobretudo no que respeita às áreas da rega, drenagem e gestão da água, tendo tido uma enorme intervenção a nível nacional e internacional nestas áreas. Foi responsável pela organização e implementação de Direção-Geral de Hidráulica e Engenharia Rural do Ministério da Agricultura, no final dos anos 70. É professora em mérito da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia. Parabéns a todos. Temos agora também quatro premiados estrangeiros internacionais. Aron Shishenover, que acabamos de ouvir a apresentação. E como ouvimos, é médico israelita, doutorado em bioquímica pelo Technion e recebeu o Prémio Nobel da Química em 2004 por caracterizar o método que as células usam para degradar e reciclar proteínas usando a buiquina. Não sei se ele não está a ouvir. Congratulations, Erin, for your medal. Eu vou continuar. Richard Roberts, doutorado em Química pela Universidade de Schiffeld. Prémio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1993 pela descoberta de introns no DNA eucariótico e no mecanismo de processamento de genes. Tem dado também um contributo inestimável ao projeto Patient Innovation, que o Ministro Manuel Heitor já nos mencionou há pouco, sendo membro fundador do Advisory Board. Lidera atualmente o movimento dos 131 prémios Nobel que defendem que com segurança podemos usar organismos geneticamente modificados. É diretor de investigação na empresa de biotecnologia New England Biolab. Eric Von Nippel, doutorado pela Universidade de Carnegie Mellon, é professor de inovação tecnológica no MIT, na Sloan School of Management. Especialista em economia de inovação, distribuída e promovida pelos utilizadores. E introduziu no mundo o conceito de User Innovation, a inovação pelo utilizador. Fundador da série de conferências Open End User Innovation, que em 2015 se realizou cá em Lisboa. Também é impulsionador do projeto Patient Innovation e fundador do seu Advisory Board. Robert Langer, doutorado em Engenharia Química pelo MIT, onde é Institute Professor e onde fundou e coordena o maior laboratório de engenharia biomédica do mundo. Amplamente reconhecido em biotecnologia, especialmente nas áreas de distribuição de fármacos e engenharia de tecidos. É o engenheiro mais citado da história e autor de mais de 1.400 patentes. Recebeu mais de 220 prémios científicos, incluindo a Medalha Nacional da Ciência dos Estados Unidos em 2006 e a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação dos Estados Unidos em 2011. É cofundador de várias empresas, incluindo a Moderna, uma das empresas que está a desenvolver a vacina para a Covid-19. Foi chairman da Science Board of Federal Drug Administration, da FDA. E também tem contribuído para o projeto Patient Innovation. Relembrar que hoje vamos ouvir o professor Richard Roberts e amanhã Eric von Nippel e Robert Léonger serão também convidados deste encontro. A todos os nossos parabéns. Aaron? Aaron? Ok, you can say some words now. Can I say it now? Yes. Hi, it's me again, Aaron Chicanover from Israel. I just want to thank the Prime Minister and I'm the Minister of Science, Technology, and Higher Education. And, of course, my very close friend, Pedro Oliveira, who runs a wonderful organization, the Patient Innovation, for awarding me this medal. I have been awarded many accolades in the past, but I don't take any of those for granted, especially not one that is related to science, and in particular, one that is related to education for science, because besides doing my own science, I see my role now as educational, as inspiring the young generation to go to science and technology, which I believe is the most efficient economic engine for all countries and the best language of peace that people can ever talk. So my whole heart thanks to all of those that recognized me by awarding me this medal. Thank you very much. Thank you so much, Aaron. This was very nice. Thank you. Obrigada. Passamos agora à Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, a professora Elisa Ferreira. Muito obrigada por estar aqui connosco. Acomissária Europeia para a Coesão e Reformas, Muito bom dia a todos e é para mim um enorme prazer estar aqui fisicamente, poder estar fisicamente convosco. E Sr. Ministro, Manuel Valsacina Heitor, caros comissários, aprecio imenso o vosso trabalho num contexto tão difícil, por isso muito obrigada pelo vosso trabalho. A todos quantos estão aqui presentes e a todos quantos estão virtualmente presentes, muito bom dia a todos, uma palavra especial a todos os galadoados e à incrível sabedoria que nos foi transmitida de uma forma tão simples, por um prémio Nobel apresentado por alguém que eu aprecio tanto, como é o Alexandre, também pela capacidade que tiveram de sair daquela tecnicidade científica que nós todos, enfim, em que nós todos, ou pelo menos pela minha parte, acreditamos mais do que entendemos para nos virem falar do lado humano associado e ético associado exatamente à utilização da ciência. E, portanto, para mim, de facto, poder estar aqui hoje é uma satisfação não só institucional, mas também, sobretudo, pessoal. E tenho essa satisfação também porque estamos num período tão difícil, porque a pandemia de coronavírus está a ter um impacto absolutamente brutal nas nossas vidas. Muitas pessoas, enfim, partiram antes do tempo que nós considerávamos que seria adequado. Centenas de milhares de pessoas, neste momento, estão a precisar de assistência hospitalar. Um número incalculável está em isolamento e a combater o vírus e a sua propagação. E, de facto, o que é que sabemos sobre isto? O que é que sabemos sobre o quanto tempo vai durar? Até que ponto vai chegar? E, por isso, a ciência, o conhecimento e sentir que a ciência e o conhecimento estão ao serviço destas decisões e desta necessidade que todos temos de sobreviver é absolutamente fundamental. Mas não é só a dimensão de saúde pública. Muitos trabalhadores perderam o emprego ou estão em situação de desemprego temporário. E eu achei muito interessante esta relação entre a facilidade das pessoas entrarem em jogos de alto risco, precisamente porque estão numa situação economicamente débil. E o exemplo que o professor Aron nos trouxe, de quem se estava a propor para ser sujeito a testes de vacina, é muito elucidativo nesse sentido. Mas muitos trabalhadores, de facto, perderam o emprego. Outros estão em desemprego temporário. Inúmeras empresas não tiveram alternativa se não fechar portas. E isto, apesar de todos os apoios mobilizados. Pela parte económica, todos os países da União Europeia sofreram quebras muito importantes no seu rendimento e na sua riqueza. Em Portugal, a perda de riqueza no segundo trimestre deste ano atingiu 16,5%, que é um nível, de facto, brutal. Apesar deste quadro, não podemos baixar os braços. Vocês não estão a baixar os braços e do lado das instituições europeias também não estamos. Temos que fazer tudo para reconstruir as nossas economias e recuperar os nossos modos de vida. Isto, evidentemente, ajustando-nos às regras, transitoriamente, de distanciamento social e de proteção individual. Mas temos de manter os fortes laços sociais que são centrais à nossa sociedade, nas nossas vidas. A ciência terá de ser a componente central dos catalisadores de uma recuperação económica, que seja, de facto, uma recuperação, mas que seja diferente daquilo que nós fazíamos antes desta crise. Tem de ser uma recuperação mais resiliente, tem de ser mais ecológica, mais verde, mais digital. De facto, precisamos de evoluir também nessa área, mas também social e territorialmente mais coesa. Para isso, precisamos de partir de uma base sólida, precisamos de universidades e centros de investigação capazes de produzir ciência, efetivamente, de classe mundial. De centros tecnológicos e empresas capazes de traduzir essa investigação em produtos e serviços e de os conseguir rentabilizar. É essa a base da riqueza hoje em dia. E são estes os fundamentos de uma economia europeia e de uma economia nacional mais competitiva num mundo cada vez mais digital, mais dinâmico, mas que também é mais incerto. E é disso que nós estamos aqui a tratar hoje. Da forma como podemos reforçar o papel da ciência na Europa e em Portugal enquanto motor de modernização, de inovação e de competitividade, tornando as nossas economias mais robustas, mais resilientes. E apraz-me, nesse sentido, assinalar aquilo que o Sr. Ministro hoje já equivocou de uma forma muito sintética, mas muito elucidativa. É o esforço que Portugal tem vindo a fazer. Portugal está, de facto, no bom caminho. As notícias recentes de que Portugal passou a integrar o grupo dos países fortemente inovadores no contexto da União Europeia, veio apenas confirmar o progresso conseguido com muito esforço nos últimos anos e a todos os níveis, os tais cinco eixos que referiu, nas universidades que continuam a consolidar o seu lugar nos rankings internacionais, nos centros de investigação que são cada vez mais numerosos a atingir níveis de excelência no contexto internacional, mas também no mundo empresarial, com cada vez mais empresas a apostar em investigação e desenvolvimento para criar novos produtos e conquistar novos mercados. De facto, segundo os dados de que nós dispomos, em relação a 2015, a despesa empresarial em investigação e desenvolvimento cresceu 50%, ou 51%, e hoje cerca de 40% dos investigadores são investigadores contratados pelo tecido empresarial e, portanto, já próximos do produto final, o que significa uma atitude completamente diferente por parte da economia e do setor empresarial relativamente àquilo que foi a tradição durante muitos anos. E esta, no fundo, é a resposta adequada a uma aposta nacional portuguesa em investigação e desenvolvimento e que se reflete também nas verbas que são adestritas à aposta na ciência e na tecnologia e, como o Sr. Ministro já referiu hoje aqui, atingiram já 1,4% do PIB, combinando investimento privado e público, e estima-se que já ultrapasse o 1,5% no ano de 2020. Ora, quando eu falo desta difusão, desta incorporação da ciência e da tecnologia, da inovação e da tecnologia na economia, eu não estou a falar apenas dos setores, enfim, ditos tecnológicos, mas igualmente dos setores a que muitos, a meu ver erradamente, continuam a chamar tradicionais. Eu tenho, já me conhecem pela discussão entre processos, eu acho que há processos tradicionais, mesmo nas indústrias mais avançadas, e há processos absolutamente inovadores nas indústrias consideradas tradicionais. E, portanto, essa diferença a mim não me, enfim, não a consigo entender. Em setores como o têxteis, têxteis ou calçado ou cortiça ou madeiras, na agricultura, por exemplo, são cada vez mais setores que geram e beneficiam de aplicações de alta inovação, de alta tecnologia, e vimos hoje aqui, entre os medalhados que eu cumprimento, os vários setores que estiveram aqui hoje representados, porque, de facto, o conhecimento e o saber é horizontal e não é apenas refém de dois ou três setores ditos tecnológicos. E Portugal tem vindo a subir, sistematicamente, em praticamente todos os indicadores na área da inovação. O último scoreboard europeu de inovação atesta-o muito claramente, e Portugal, de facto, também nessa área, patentes registadas, pequenas e médias empresas envolvidas na inovação e startups, começa a ser reconhecido pelo esforço que tem vindo a fazer. Esta constatação leva-me ao papel desempenhado pela política de coesão da União Europeia nesta transformação. A política de coesão, relativamente à qual eu tenho o enorme orgulho e prazer em ser responsável, é frequentemente objeto de quase caricaturas, que a apresentam como uma política do passado, ou que se limita a financiar, e tenho ouvido muitas referências, rotundas e estradas. É uma caricatura muito fácil, muito injusta e completamente fora da realidade. A política de coesão foi, de facto, eu diria em Portugal, talvez o instrumento que mais contribuiu para a transformação do país, financiando, e sim, financiamos no passado, infraestruturas básicas, água, saneamento, eletricidade, e sim, também estradas, porque tudo isto faltava, na altura em que Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia. Alguns destes investimentos ainda continuam a ser necessários, mas há muito que deixaram de ser o essencial ou fundamental da política de coesão. A política de coesão hoje é, sobretudo, um instrumento que serve para promover o desenvolvimento dos países, o desenvolvimento dentro dos países, mas um desenvolvimento que seja europeu, partilhado, e que seja assente numa transformação verde, digital, que nós queremos que aconteça a nível europeu. Já o queríamos, já o tínhamos anunciado antes do início da pandemia. Hoje, essa transformação diferente do passado, mais digital, mais coesa, mais conforme à manutenção e à preservação do planeta, são mais importantes do que nunca. No quadro financeiro atual, naquele que agora termina, 2014-2020, 20 mil milhões de euros da política de coesão estão já a apoiar a transformação digital das pequenas e médias empresas, a transformação digital também de vários setores do setor público e administrativo, o desenvolvimento de competências digitais genericamente na população e a expansão das redes de banda larga em toda a Europa. 40 mil milhões de euros estão em curso neste momento a ser investidos em investigação e inovação. E outros 40 mil milhões de euros na descarbonização da economia, incluindo transportes sustentáveis. E, naturalmente, ainda há 20 mil milhões que são aplicados em água, saneamento, que continua a ser algo de absolutamente essencial, sobretudo em muitos países dos países europeus, que, nomeadamente, os que aderiram mais recentemente à comunidade. Portanto, estes valores e estas dimensões são as dimensões que eu referi relativo ao quadro em curso, mas vão aumentar no futuro. Desde 2007, a política de coesão apoiou em Portugal quase 9 mil projetos públicos e privados na área da investigação científica e tecnológica. O financiamento total destes projetos representou 4,4 mil milhões de euros, dos quais 2,9 mil milhões foram financiados a fundo perdido pela política de coesão. E são números que tentam ilustrar a importância que esta política tem e deve ter no desenvolvimento do país. Agora, abre-se um novo quadro financeiro. Há os quadros plurianuais de 7 anos e abre-se um novo quadro financeiro para 2021 e 2027. E, neste quadro, a Comissão pretende que a política de coesão se concentre ainda mais nestas temáticas. E, por isso, o que está proposto neste momento, ainda está em discussão, é a concentração, portanto, está em discussão ao nível dos colegisladores, isto é, do Conselho e do Parlamento, os detalhes e não os elementos fundamentais. Mas há uma forte concentração dos fundos de cada país no desenvolvimento de uma Europa inteligente, aquilo que se pode chamar Smarter Europe, com objetivos específicos de investimento na investigação, desenvolvimento e inovação, digitalização, dar uma parte importante dos envelopes nacionais para o quadro financeiro. Mas isto não é uma questão de fundos. O que nós podemos fazer é criar as condições para que as coisas aconteçam. Mas o que se faz com elas? Isso é que é o essencial. E, portanto, é necessário, é essencial definir com clareza a estratégia e perceber o papel que a inovação pode ter e que os países querem que tenha enquanto alavanca de desenvolvimento, ponderando e tendo em conta também o seu impacto territorial. Daí que a Comissão Europeia tinha proposto no presente quadro, e vamos manter no novo, a necessidade de desenvolver estratégias de especialização regionais inteligentes, aquela que ficou conhecida por Smart Specialization Strategies, e cada região europeia deverá, ela tem de ser parte deste processo de inovação, de tecnologia, de acrescentar valor. E cada região deve desenvolver a sua estratégia de especialização inteligente a ser discutida com a Comissão Europeia. Há alguns casos também em Portugal, onde estas estratégias já começaram a ser feitas, mas elas ainda não estão generalizadas. São por isso, elas são um instrumento muito forte na preparação de cada região para os novos desafios. É essencial que todos os atores, ao nível nacional, regional e local, estejam envolvidos na preparação destas estratégias, de forma a que os fundos disponíveis tenham, de facto, um máximo impacto na efetiva transformação das economias, e a economia ocorre em algum território, tem sempre uma base territorial, e, portanto, na transformação dessas economias regionais, reforçando as vantagens específicas de cada região e eliminando os entraves ao seu desenvolvimento. Mas o apoio europeu às políticas de investigação e desenvolvimento vai muito além da política de coesão e da política regional, e faz-se essencialmente através dos instrumentos horizontais ditos competitivos, competitivos porque não têm envelopes pré-alocados para cada um dos países. E, neste caso, também o Sr. Ministro já fez referência a esse aspecto, o Horizon 2020, que no futuro se chamará Horizon Europa, é disso exemplo, e, de facto, estes apoios estão abertos a todas as universidades, centros de investigação, centros tecnológicos e empresas da União Europeia. Graças a uma capacidade crescente de candidatura a estes fundos, no atual quadro, Portugal já aproximou os 1.000 milhões de euros, 950 milhões de euros, penso eu, e envolveu aqui 3.250 organizações portuguesas diferentes, centros de investigação, universidades e empresas. Uma questão crítica pela qual me tenho batido é segurar a articulação entre todos estes instrumentos para que os utilizadores possam aceder de forma simplificada aos vários tipos de financiamento. Reconheço que isto não é fácil, estamos a trabalhar no sentido de fluidificar o cumprimento dos diferentes regulamentos em que cada um ancora e, portanto, estamos atentos a isto. A Comissão deu já um primeiro passo para facilitar as candidaturas com a recente criação de um selo de excelência, que facilita a transferência de candidaturas que não tenham sido selecionadas no Horizon 2020 para o FEDER, por exemplo, mas há que fazer mais. Importa, por exemplo, que projetos de investigação financiados pelo Horizon possam mais facilmente receber apoio do FEDER quando se entra na fase já de implementação, depois do protótipo e comercialização mesmo dos produtos. Importa também garantir que a visibilidade e substância e impacto de tais investimentos seja perceptível enquanto fator de desenvolvimento especial dos territórios onde se inserem estes projetos. As áreas da ciência e investigação não podem nem devem, por outro lado, ficar alheadas dos debates públicos que serão desenvolvidos em todos os países. Espera-se que participem ativamente, nomeadamente, e eu gostava de sublinhar isto, na concessão, na discussão e na implementação futura deste grande novo pacote de apoio aos países que são os planos de recuperação e resiliência. Estes planos são a vertente mais importante desta iniciativa que a Comissão tomou e que foi, felizmente, apoiada pelos Estados-membros e pelo Parlamento de, pela primeira vez, ir ao mercado para, precisamente, quase duplicar o orçamento muito limitado com que a Comissão vive e estimular este novo crescimento. Este instrumento dito ao mercado ficou conhecido por Next Generation EU, portanto, é um instrumento para a próxima geração, exatamente, para estimular o relançamento da economia, e o grande pacote destina-se a financiar os, digamos, estes planos nacionais de relançamento e resiliência das suas economias. De facto, do montante dos 750 mil milhões de euros de investimento que integra ao plano, 672,5 mil milhões deverão ser canalizados para este novo instrumento de recuperação e resiliência sob a forma de subvenções a fundo perdido e empréstimos, e ele destina-se, de facto, depois é repartido pelos vários países e destina-se a financiar uma saída da crise que, de facto, seja diferente de uma reprodução do modelo que tínhamos anteriormente. Ela deve ser uma saída sustentada, isto é, robusta, que assuma esta transição verde e digital, que apoie a retoma, que crie as bases de uma economia competitiva e uma economia que seja mais justa, mais equilibrada socialmente e espacialmente. Portugal pode aspirar, em princípio, a um valor que andará à volta de 13 mil milhões de euros em subvenções no quadro deste instrumento, só subvenções, e depois ainda pode ir buscar quase, enfim, mais do que este valor em termos de empréstimos. E Portugal foi um dos primeiros países a apresentar em Bruxelas o esboço do seu plano de recuperação e resiliência. Este documento não está fechado, é um documento que vai ser afinado, ajustado em diálogo com a Comissão Europeia até ao fim do atual ano, devendo a versão final ser apresentada no princípio do ano de 2021 e até abril de 2021. Até lá, é possível ainda fazer alterações, a própria Comissão Europeia está a emitir sugestões das tais reformas, que se espera que possam ser feitas, e nesse contexto, por exemplo, abre-se pela primeira vez a possibilidade de haver uma reforma global da administração pública ou dos laboratórios científicos ou dos centros de investigação ou da remodelação e renovação dos edifícios, de forma a terem uma conformidade ambiental e energética. E, portanto, tudo está aberto. Porque o que está em jogo, se pensarmos no pacote de financiamento para o período 21-27 no quadro plurianual, mais o impulso fantástico, brutal, deste apoio às reformas internas do país. Se lhe adicionarmos ainda alguns instrumentos adicionais, como seja o REACT-U, que vai vigorar nos próximos três anos, que é mais um apoio de desenvolvimento regional, se juntarmos o Fundo de Transição Justa, Portugal tem, neste momento, que definir o que é que quer ser no ano de 2030. Portugal tem trunfos importantes nesta dupla transição digital e verde, assumida por todos nós na União Europeia. Além da classificação que já referi de país inovador, é líder nas energias renováveis e um dos primeiros países também da União Europeia a subscrever o objetivo de neutralidade carbónica em 2050. Mas Portugal enfrenta também ainda desafios importantes, que podem ser simultaneamente uma oportunidade para a ciência e para as empresas nacionais. Portugal é um dos países europeus mais vulneráveis às alterações climáticas e aos fenómenos extremos que resultam das alterações climáticas. Ainda tem deficiências a vários níveis, nomeadamente no que se refere à eficiência energética, à gestão das águas e das florestas, à reciclagem, à manutenção da qualidade do ar, especialmente nos grandes centros urbanos, ao tipo de transportes que utiliza. E, portanto, o futuro plano de recuperação e resiliência português deverá, precisamente, partir das vantagens comparativas do país para colmatar as lacunas e os problemas estruturais que ainda persistem e que impedem o seu desenvolvimento harmonioso. É essencial ainda que a dimensão territorial subjacente a uma economia forte e resiliente não seja subalternizada. Um país só é resiliente e robusto se todo o seu território e se todos os seus cidadãos puderem participar no desenvolvimento coletivo. De facto, se parte do território, se parte da sociedade se sente aliada do processo em curso, nós estamos a criar todas as condições para fraturas que são, no imediato, perceptíveis, começam a ser demasiado perceptíveis e podem, de facto, pôr em risco toda a estrutura e todo o futuro de uma comunidade. Senhoras e senhores, nós temos pela frente, ainda meses, talvez anos, extremamente difíceis. Vamos ter de vencer o vírus, reconstruir as nossas economias, criar novos empregos. Temos um plano europeu de recuperação com apoios financeiros sem precedentes. Nos próximos quatro anos, Portugal vai ter que gerir, por ano, seguramente entre duas a três vezes mais verbas do que aquelas que estava habituado a gerir até agora. Isto é, antes de mais nada, uma enorme responsabilidade, precisamente porque é uma grande oportunidade. Este plano de recuperação com apoios financeiros sem precedentes oferece-nos, de facto, uma oportunidade única para reconstruir as nossas economias sobre novas bases. Bases mais verdes, mais digitais, mais justas, mais coesas. Os recursos são grandes, são temporários, mas não são ilimitados, o que nos confere uma enorme responsabilidade para os utilizar sabiamente e eficazmente. Há que utilizar esta oportunidade única de forma a garantir que as próximas gerações recebam um planeta mais saudável, mais limpo. Todos os setores da sociedade, em particular, investigadores, cientistas, empresários, são centrais no processo de transformação da economia. Portugal, como todos os países europeus, tem de ser capaz de utilizar esta oportunidade para construir um futuro comum, inclusivo, coeso, sem deixar ninguém, nem nenhuma região para trás. Pela nossa parte, nós estamos a fazer o que podemos, estamos a fazer, eu estou relativamente confortável ou relativamente orgulhosa, porque eu acho que desta vez a Comissão Europeia agiu, mas o que nós podemos fazer é o envólucro, é criar as condições. São vocês, todos, que vão preencher e dar substância a esta oportunidade. por isso, muito obrigada por estarem a debater precisamente o que é o nosso futuro comum, muito obrigada pela qualidade das contribuições científicas que estão permanentemente a dar e pela nossa parte, podem contar connosco, estaremos a acompanhar de uma forma interessada, de uma forma envolvida, porque um Portugal forte, um Portugal sólido, é mais uma peça para a construção do projeto europeu. Muito obrigada a todos e bom trabalho. Muito obrigada, senhora Comissária Europeia. Antes de encerrarmos esta cerimónia, vamos ter um vídeo do senhor Primeiro-Ministro António Costa. Queria relembrar-vos que depois, vamos fazer um intervalo de cerca de 15 minutos e aqui neste auditório teremos uma sessão temática a cooperação Portugal-África, o programa Ciência LP e a iniciativa CIA, temáticas que podem consultar no site e que serão simultâneas às que estão a decorrer aqui no auditório. Passamos então ao encerramento desta cerimónia de apertura com o vídeo do senhor Primeiro-Ministro António Costa. Os tempos de hoje estão assim, podemos estar menos juntos. Mas mesmo a distância que eu queria deixar uma mensagem de apreço, reconhecimento, gratidão pelo contributo da ciência para o desenvolvimento do nosso país. Acho que o mundo ganhou ao longo deste ano uma noção ainda mais precisa da importância da ciência. um vírus absolutamente desconhecido foi-se espalhando pelo mundo, já matou mais de um milhão e duzentas mil pessoas, destruiu economias, emprego, empresas, obrigou-nos a mudar radicalmente o nosso modo de vida. Isso demonstra bem a importância de investigar e vencer a barreira do desconhecido. e há muito mais desconhecido para além deste vírus. É por isso que a ciência tem um papel central. E neste mundo global de redes sociais, a ciência tem um papel imprescindível de reforçar com a verdade científica aquilo que são os factos que a cidadania tem que conhecer para poder decidir e para não estar sujeita aos perigos da informação falsa que é difundida. A ciência é a verdadeira arma contra as fake news e a melhor garantia da vitória sobre o populismo e sobre aquilo que são as atitudes negacionistas da realidade. Não se trata só do que se passa com o desafio do Covid-19. Está-se com todos os grandes desafios que temos pela frente, desde logo as alterações climáticas. É da ciência que tivemos o conhecimento de como a nossa sobrevivência quando espécie no planeta está ameaçada pelo desenvolvimento das alterações climáticas. É através da ciência que temos encontrado novas respostas para poder combater estas alterações. e será seguramente através da divulgação do conhecimento científico que mais cidadãos vão ganhando consciência da importância dos desafios que temos pela frente. Por isso, a ciência é cada vez mais um fator de reforço da democracia, da cidadania, da consciência coletiva. é também obviamente uma enorme responsabilidade dos decisores políticos terem a necessidade de estarem abertos a ouvir a ciência e a saberem que uma decisão bem informada é uma decisão cientificamente bem fundada. Esse tem sido aliás um dos maiores desafios deste ano porque todos temos consciência que estamos a participar num processo de investigação em tempo real solicitando diariamente à ciência respostas que a ciência porventura só daqui a alguns dias nos poderá dar mas que os decisões também nos exigem que nós respondamos já hoje. É uma experiência única porque em nenhum momento da história foi tão necessário ao decisor político o conhecimento científico e não foi tão e nunca foi tão necessário ao decisor político decidir quase em tempo real ao mesmo tempo que a ciência vai descobrindo novas realidades sobre este vírus para responder àquilo que são as exigências da cidadania e as exigências do controle da pandemia. Quando daqui a uns anos fizer a história deste ano e seguramente de grande parte do próximo ano acho que vai ser muito interessante ver como é que os vendedores olharão para nós contemporâneos que tivemos de viver esta realidade única nas décadas e nos séculos de que temos memória. Mas a ciência tem um papel fundamental também como motor do nosso desenvolvimento. Foi por isso que temos reforçado o investimento nas qualificações na formação na educação na educação superior na ciência e investido bastante na transferência do conhecimento para a sua valorização no tecido económico. Creio que é um motivo de grande orgulho nacional este ano de 2020 termos passado para a primeira liga no scoreboard da União Europeia sobre inovação e temos passado a figurar como um país fortemente inovador. Só somos fortemente inovador porque houve quem fizesse investigação pura quem a desenvolvesse em investigação aplicada e quem tivesse aplicado essa investigação em inovação de produtos de serviços de processos e isso significa que vencemos uma etapa muito importante e que esta etapa tem que ter continuidade e que esta crise que estamos agora a viver não nos pode paralisar nessa trajetória. Seguramente obriga-nos a ter um compasso diferente a ter outras formas de o fazer mas não podemos perder o norte e temos de manter esta trajetória que ao longo das últimas décadas nos tem permitido que o conhecimento seja cada vez mais o motor do nosso desenvolvimento. Se hoje quase 44% do nosso produto interno bruto é com exportação e se deve-se ao facto de hoje termos mais produtos e mais serviços que incorporam mais e melhor conhecimento. O desafio de chegarmos a meados da década com 50% do nosso produto assente em exportações exige que cada vez mais produtos cada vez mais dos nossos serviços incorporem ainda mais conhecimento. É por isso que quando desenhámos o programa de recuperação e resiliência mais uma vez sinalizámos o conhecimento como um motor fundamental da estratégia de desenvolvimento. É por isso que vamos reforçar as verbas para os programas Impulso Jovem e Impulso Adulto para os programas Interface para apoiar a transferência corrente dos centros de produção de conhecimento como as universidades e os politécnicos para o tecido empresarial e temos um projeto particular para criar até 10 grandes agendas mobilizadoras que permitam valorizar economicamente alguns do conhecimento suficientemente consolidado já patenteado nos nossos centros de produção de conhecimento para poder contribuir para alterar o perfil da nossa economia. É por isso também um motivo de orgulho que mesmo num ano de tanta incerteza sobre o futuro de tanta angústia sobre o presente este tenha sido o ano também onde batemos todos os recordes de novos alunos entrarem para o ensino superior. Isto significa que as famílias portuguesas não obstante a angústia do momento que estão a viver e da incerteza que têm perante o futuro há uma coisa que sabem investindo na educação dos seus filhos que lhes poderão assegurar um futuro melhor e que poderão contribuir assim para que possam vir a ter um futuro mais e melhor emprego. Esse é um sinal de esperança que nos deve dar alento a todos num momento que é muito difícil para todos mas num momento em que sabemos que graças à ciência vamos conseguir seguramente vencer esta crise porque a ciência vai conseguir encontrar um tratamento eficaz ou uma vacina que assegure a imunização porque sabemos que a ciência vai conseguir descobrir as causas deste vírus e assim prevenir no futuro novas pandemias como aquela que estamos a viver porque sabemos que com a ciência dia a dia nos nossos hospitais temos profissionais de saúde que dão o seu melhor e conseguem tratar aqueles que lhes chegam infectados aqueles que têm que ter internamento aqueles que têm que ter internamento em cuidado científico é por isso que nós temos boas razões para dizer viva a ciência e que a ciência nos dê vida a todos e aí